Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia, e antes de assistir o vídeo já dá aquele joinha, já se inscreve no canal, já ativa o sino com as notificações para vocês sempre serem avisados quando sair vídeo novo aqui no canal. E hoje nossa dica é uma sequência de exercícios para fortalecer seu ombro e melhorar seu desempenho, tanto nos exercícios que utilizam em membros superiores, tanto quanto nas suas tarefas rotineiras, melhorar sua postura também. Uma sequência simples pode ser feita tanto por tempo ou por repetições, chama YTWI, YTWI, essas siglas, você vai desenhar com os braços o formato dessas letras, é bem simples, você pode fazer em cada letra, fazer de 8 a 10 repetições, ou fazer 30 segundos em cada posição dessa letra. Existe também uma progressão, para você que nunca fez exercício, você pode começar fazendo ela em pé, se você já é mais avançado e tem mais consciência corporal, pode fazer ela inclinada com o corpo à frente. E agora se você é avançado, quer um desafio maior, você pode fazer deitado no banco ou deitado mesmo no chão e adicionar uns pesos, peso leve, que é bem difícil de executar esse exercício utilizando sobrecarga. Bom, pode fazer de 3 a 2 séries apenas, mas se você quiser melhores resultados, faça todo dia, para melhorar sua postura, para melhorar seu desempenho nos exercícios. Beleza? Experimenta, testa aí, vê o que vocês acham e bora treinar! Música